Eita, porra, seu rei de vaqueirada, esse é o mago velho mais utilizado Alô meu vaqueiro, Tales Dantas, TV Dantas, vaqueirada É diferente, chama! Eu gasto e também chorei, quando sozinho eu brinquei Perdi quem eu tanto amei, não encontrei outro igual Vaqueirada aqui, descarregando os cavalos aqui Pra daqui a pouquinho, solta das novilhas, aqui das 2 da tarde Vaqueirada, vamos pra Caatinga Vaqueirada do sítio Riacho Verde 2, Riacho Verde 1 Eu disse minha princesa, tá vendo tanta beleza Eu te falo com franqueza, tudo isso é ilusão Tá vendo aquelas crianças andando pelas calçadas São crianças abandonadas e os pais tão na prisão Tá vendo aquela menina encostada na esquina Você nunca imagina qual é sua profissão Saiu da casa dos pais, agora não volta mais Se vendem por 10 reais pra pagar sua pensão Aô, minha vaqueira Se você quiser voltar pro nosso velho lugar Eu posso te perdoar sem magoar de um coração Minhas mãos são calejadas No carro de uma enxada Mas tem um amigo honrado Feito um pau que é cidadão E selva do velho, o estilizado Em nome do grupo em Zé Marinho A casa do bicampeão brasileiro Embarqueirada Vila fora Mas vamos ver aí, marcar a presença Na pega de bui do amigo Vaninho, vamos olhar o gato do homem Bora lá, olhar o gato Cuida, por bom de mil Cada toada que eu canto Decifro versos sinceros Mulher é cacho de uva Que se mulher fosse chuva Meu quarto era descoberto Eu vou cantar uma toada Faço num verso rimado Canto de noite e de dia Que eu não sei ficar deitado Eu só canto desse jeito Cantando um verso de gado Corpo par de taiwanço É uma corda do gado E aqui eu tô pronto e preparado Deu o caso no que der Hoje eu vim pra corregado E aumentar meu trupé Eu quero escutar o grito De quem é fã de mulher Eu vou mandar o embalo Fazendo minha poesia Que eu tô começando agora E canto quarenta dias E eu morri embriagado Se mulher fosse cerveja fria Pra essa turma de vaqueiro Vou mandar meus parabéns O homem que tem coragem O homem que tem coragem Pesado igualmente o trem Corre no mar e não erra Enquanto pisa na terra Mostra que é bom também Não vou mudar meu roteiro Não vou mudar meu roteiro Que hoje eu tô inspirado Falei sobre o vaqueiro Falei sobre o vaqueiro Também em vida de gado Mas vou falar de mulher Que eu sou louco e apaixonado Seja loira ou morena Que toda mulher é bela Se ela correr na descida Vou e pego na banguela Por mulher eu meto e morro Que eu sou um vaqueiro louco E só vivo pensando nela Eeeh 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 Ceitio Angico Torto Eeeh Uuuuoo Uuuu crack Jirei a ares d'á Eeeh Já vai pro canal verdejante Quem sabe nós vamos pra um iu Também viu Drone Eeeh Eeeh Corta aqui o mar por cima, porque está na mozinha Parece que jogou a música, né? É, os vaqueiros se dirigindo para o mato A solta do gado, liberação dos vaqueiros E aí, vaqueiro? Seguindo aqui de morte com o Timbobatera Seguindo aqui de novo Olha, vaqueiro! Eu vou ir lá em casa para... Primeiro de setembro? É! Vem lá em cima da tapada Caio descendo a tortura da baixada Puxando o pé, fica a ligueira Puxando o pé, fica a ligueira Puxando o pé, fica a ligueira Pega ele lá dentro do lugar A fazenda já estava aí na área Siga! Bora! Bora! Aqui, aqui! A fazenda já estava aqui, olha! Que bebeza! E a pega! Boa! Tapada! Tapada! Boa! Boa! Ficou o cheiro da casca da catingueira No meu chapéu, na minha perneira e no rival Ficou o cheiro da casca da catingueira No meu chapéu, na perneira e no rival Esse diploma eu guardei como lembrança É uma prova que no tempo da infância Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mago, honrei minha brava visão Eu fui vaqueiro e tive muita confiança Corri no mago, honrei minha brava visão Aô minha barqueira vai no meu Brasil Se amargo velho mais utilizado A luzão especialada no parque Maria da Luz Apresentando a cultura de Tanafort Apresentando a Secretaria de Cultura de Tanafort Apresentando a Secretaria de Cultura de Tanafort Como, Rony? Tem um bocado de cabeça aí de se arrumar Pode botar assim hoje, está bem? Está tudo na paz Está pronto? Próximo ano? Fé em Deus Vamos lá, por lá, se Deus quiser Vai para o cara da sua Como é que eu mostro aquela fotinha do lado do René? Pode ficar bem mansinho Tem não, na porta da fábrica lá Tem a porta aqui Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Cuida, meu Géss Cuida, meu Géss Cuida Cuida Boa 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 E as pedras do caminho Mande lá a estrada Me deixe o caminho Seremos da madrugada Mineirinha, vou embora Eu vou vender minha boiada Eita, porração! Alô, Fácil Boninha, Raqueiro Rei Alô, Rafael de Lima Alô, Pedro Fofi Júnior Fofão Grupo Ultra Livre e Vaguejada Essa é o diferenciado Me separada Quem ama a mulher casada É sobredor e suspeito Eu digo porque tem uma Que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela Mas me apaixonei por ela Tentei me dar uma carga Daqui pra lá Tentei me dar um caminhão Nessa beira de sega Aqui tem um anjo Ele é bem fino Não dá pra torar Nessa beira de sega Tentei me cuidar Dayer de sega Dessa beira de sega Eita, Batman tão vindo ó, fodera nossaими É, a Rafa FM feita lá Dia 8 de setembro dia 8 de setembro Ey chapé建 Fatéera, meu patrão Eita Cuida pra cuidada menino É 2021 10 palavras aqui Mano Ei, chaveiro! Não vai ficar calado Vá ter que ir ao vendedor Agora, agora, aí o Patrícia Que agorreiro Se ele retivando jeito Carrear chuveiro Chama! É tudo tipo menina Vá ter que ir ao vendedor Vá ter que ir ao vendedor Vem vestida e a pã Sem a água Vem cá, o seu calo me esquentar Seu cheiro me alimenta E a sua ausência animada Oh, mulher, palma! Eu já quero Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noites Que eu faço a noite Tem dias que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou levar pra casa E o corno Nem desconfiar Ai, meu Deus! Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquelas Contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Vivia passando a mão Nem busca pousava nela Alô, meu raqueiro Alô, meu raqueiro velho Alô, meu negócio Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Cheirando e morder Ela Os trinta dia do meu Eu vou dizer a você Que a mulher é aquela Que a mulher é aquela Eu vou dizer a você Que a mulher é aquela Eu sou um filho sem só Que só nasci pra sofrer Vivo triste Abandonado Só tenho sem merecer Pra mim não existe fé Uma vida Feito essa É muito melhor Morrer Eu sou um filho sem só Que só nasci pra sofrer Vivo triste Abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida Feito essa É muito melhor Morrer Vamos ao especial Renato Júnior R.I.J.H. Quando eu tinha 4 anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços Comprou remédio e lhe deu Pra mim e felicidade Eu fiquei na ofandade E não ter E não ter que morrer Esse é o mano velho Ministro Chile, sai Ô meu cara O meu cara é a diferença Só fico eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nem um irmão Fiquei sem prazer na vida Pedir minha mãe querida pra mim pedir a bênção Portanto quem não tem mãe só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua caminha é o chão e o seu consolo é o pão Quando achar que ele dê Os outros meninos passam por perto de mim mangando Porque tem roupinha nova, minhas velhas se rasgando Aumento meu sofrer mais, se eu tivesse meus pais Não vivia assim penando Se eu tivesse mamãe, não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos, meu Deus, que será de mim Aumenta minha tristeza, parece que a natureza tá separada de mim Eu fico contente, a noite eu sinto agonia O fossa minha garganta e os versos que saem da boca Eu digo que eu sou seu fã e tá Taiwan, suí mais lã Hoje com a cuca louca Eu tô mais marlã poeta que esse aqui é arrochado Que saiu lá de salgueiro não dá papel de enfadado E hoje no agico torto vem dar na cara do gado Hoje eu tenho que abraçar Os homac e salmurão que não prometem pra faltar Zelou bem dos seus cavalos e aproveitaram o embalo Levaram o primeiro lugar Segundo lugar, chega pra cá, se marcar presente, por favor Os homens diferentes, viu, maior festa do homem aqui Primeira de luxo, parabéns Recebe só em norma aqui, quem deu foi ele, viu, a todo público E a Adelius chegou aqui Fibra única, eitão doido Segundo lugar, Adelius, que na autoboa e na corda Eita, um carrasco de boi Vai o segundo lugar Para os homens de proposta Adelius do verdejante Que já corre boi de posta Leva o segundo lugar E hoje eu tenho que abraçar Adelius, que na autoboa e na corda Terceiro lugar Recebendo aí o troféu e o dinheiro Marcando a selfie Passa aí no Instagram Eita, os homens diferentes Bonito Eita, os homens são morais Só botem boi pra pegar Passa em canto apertado Vê a madeira quebrar E a carreira foi pesada Levou o quarto lugar Eita, os homens são morais Os homens estão parabéns aí Zé de Roque e a turma deles Quinto lugar Seu marcar presente Os homens diferenciados aí Pegaram um rir pra água Eu vou fazer meu repente Vou forçar meu pulmão Que os homens que é diferente Zelaram do alazão Não deixaram pra depois E quando acharam o boi Estrovaram no murão Sexto lugar, marca o presente aqui, por favor Esses homens são testados Não prometem pra faltar Gado quer correr na frente Pois pode se ajeitar Que a carreira é pesada E só bota pra pegar Certo lugar, chega pra cá Vai lá, boiador, na toada Eu puxando meu repente Parabenizo-se sim Esse homem é desenrolado Do começo até o fim Deu uma carreira num boi Rancou pau, arrancou espinho E o homem que é de proposta Quando arrumam a aposta Pega o boi até no ninho Ele faz e ainda carrega os troféus Ele faz e ainda carrega os troféus Tá podendo não, viu Zé Competindo não Esse aí é acombrado Mostra que é verdadeiro Na frente do seu cavalo Foi brabo, pise e maneiro Que eu digo com a proposta Boi que correu de aposta Ele vai pegar ligeiro Hoje recebeu quinhentos Mostrou que é bom vaqueiro Leva no nono lugar Que pegou o boi ligeiro E eu digo como é que é E é pra gastar com a mulher O seu troféu e seu dinheiro As cordas de couro cru São vaqueiros caceteiros Só andam bem preparados Não vou mudar meu roteiro Corre com gado e não erre Enquanto pisa na terra Mostra que é bom vaqueiro Vamos lá, e com o décimo lugar Se encerra a premiação, né E agora é só forró E agradecimento ao dono da festa aí Por essa recepção enorme E ele abraçou o Zaqueiro E o público todo em geral O homem fez o que pôde E o próximo ano ele melhora Fé em Deus e Nossa Senhora Cada ano só a melhorar Parabéns Obrigadão por tudo Obrigado por tudo Manhã segunda-feira Mas aqui hoje nessa pega Vou cair na pepeteira Ei, 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 ei астa Rapoo, cura a o cheia com a rota Oh Vani, muito obrigado Pela sua consideração Por ter chamado poeta Pisa com força no chão Que a festa tá de primeira e deixa minha saudação Pra encerrar as toadas vou deixar o meu repente Tô cantando devagar e não tô de cabeça quente Vou deixar a vaga aberta pra me voltar novamente É a olhada Parabéns para Bruno Vaqueiro Esse é o João, dia 4 de agosto, palco é a folha Para isso, mais duas aí pra fechar com o chave de ouro A primeira atração, isso ali é a chama Epa, força de caba Se eu viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Não sei porquê fui te dar o meu amor Se você não balou Tá o que sinto por você Será que você já tem alguém Que como eu sofre por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado O mundo dá muitas voltas Quem sabe você gosta de alguém Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Não vai pagar o que você fez pra mim Quem sabe assim vai dar valor a quem te quer Alô, meu saqueiro diferenciado Alô, Filipe Bruno Alô, Calplei Alô, João Ferreira Alô, João Ferreira Alô, João Ferreira Alô, João Ferreira